E cinco homens, gente, foram presos em Rio Preto, suspeitos de fazerem parte de um grupo criminoso que adulterava e também vendia bebidas falsas. Então você aí que costuma tomar aquele golinho, tomar aquela cervejinha, presta atenção nessa história, porque o esquema ilegal foi descoberto pela Polícia Civil de Novo Horizonte. A Carla Esquizato é quem chega ao vivo com o destaque pra gente desse caso. Carla, bom dia, o que a polícia sabe sobre isso? Oi, Rodolfo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos assiste. Bom, segundo a polícia, esse esquema era comandado por um empresário de Novo Horizonte que era dono de uma fábrica de bebidas, só que aqui em São José do Rio Preto, viu? Segundo as investigações, os policiais desconfiaram que um caminhão fazia o trajeto Novo Horizonte a São José do Rio Preto com frequência carregando todo esse material. Após então meses de investigações, a polícia abordou os cinco suspeitos neste galpão, isso foi ontem, aqui em São José do Rio Preto. No local foram apreendidos 60 rótulos, mais de 300 caixas de cerveja, vasilhames, martelos e carimbos pra copiar aí novas tampas e gabaritos, perdão, além de um carimbo que era utilizado pra alterar as datas de validade das cervejas. Ainda segundo os policiais, os suspeitos trocavam os rótulos de cervejas adquiridas pelo valor de R$ 2,50 no estado do Paraná por rótulos de cervejas conhecidas aí pelos consumidores. Os suspeitos vão responder por crime contra o consumidor. O empresário que está entre os presos negou envolvimento no crime. Ele já responde um inquérito policial desde 2022 pelo crime também de falsificação de bebidas. A polícia pediu a prisão preventiva de todos os envolvidos. E eles já foram levados para a carceragem da DEIC, aqui de Rio Preto, viu Rodolfo? Uma baita de uma sacanagem, hein? Você que é meu amigo aí, que gosta daquela cervejinha, de dar aquele golinho, de repente você tá achando que tá tomando uma cerveja de qualidade, mas tá tomando uma que não é tão boa assim. Então quem costuma aí tomar, os cervejeiros de plantão aí, que costuma tomar, de repente percebe aquele gosto diferente na sua cerveja habitual, já fica de orelha em pé aí porque você pode sim ter sido vítima de falsificação. Olha só, né? A quantidade de engradados que a polícia alega que são falsificadas. Baita de uma sacanagem fazer a mudança do rótulo de cervejas mais simples para cervejas mais aí conhecidas do público. E aí compra barato, vende caro para tentar lucrar. Agora eles vão ter que realmente explicar na polícia como funcionava todo esse esquema. E eu tenho certeza, viu Carla? Inclusive, que agora pegou esse pessoal, agora o novelo vai começar a aumentar. Porque com certeza há outras pessoas envolvidas nesse esquema aí de falsificação de cerveja. Carlinha, obrigado aí pelas suas informações. Um ótimo dia! Obrigado! Obrigado.